Para você que está aí desesperançado, para você que está aí desacreditado, para você que está em pranto, para você também que é incrédulo, saiba que Deus é o Deus que alegra o teu coração e te traz um tempo de milagre, um tempo de renovo, um tempo de regozijo, um tempo de paz, porque Ele é Deus. Sem Tua presença, Tua presença, como posso viver? Sem Tua presença, Tua presença, como posso viver? Sem Tua presença, ó Deus, sem a Tua presença, como eu posso viver? Sem Tua presença, ó Deus, Tua presença, eu entrego a Ti, meu coração. E todo o meu ser, Senhor, entrego em Tuas mãos. Eu tentei, Senhor, eu tentei viver sem Ti, mas eu não consigo, eu não consigo. Sem Jesus, sem Jesus, eu não posso. Eu não posso. Sem Jesus, sem Jesus, eu não posso. Não podemos. Eu não posso. Então diga. Como posso viver? Sem Tua presença, Tua presença. Como posso viver? Sem Tua presença, Tua presença. E eu entrego a Ti, o meu coração, e todo o meu ser, Senhor, eu entrego em Tuas mãos. E eu não posso viver sem Ti, mas eu não posso. Sem Ti, eu não posso. Sem Jesus, sem Jesus, eu não posso. Eu não posso Sem Jesus Sem Jesus Eu não posso Eu não posso Como posso viver Sem Tua presença Tua presença Como posso viver Sem Tua presença Tua presença Não podemos viver sem essa glória Sem essa presença Diga! Tu és o meu pensar És o meu pensar, és o meu falar O meu enxergar, és o meu caminhar És o meu cantar, és o meu respirar O meu existir, eu nada sou sem Ti És o meu pensar, és o meu falar O meu enxergar, o meu caminhar És o meu cantar, o meu respirar O meu existir, eu nada sou sem Ti Sinta a presença do Senhor na Tua casa E cante isso Oh, 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 oh Que glória! Tchau! Tchau! Tchau!